A Prefeitura de Alto Garças realizou na manhã do último sábado 15 a assinatura da Ordem de Execução de Serviço da Pavimentação Asfáltica dos bairros Novo Horizonte, Vila Brasilândia, Vila Morena, Mato Grosso e Mangueira. A sensação é de gratidão, gratidão a Deus porque não é fácil chegar. Nós passamos aí, estamos há mais de um ano correndo atrás dos projetos e processo listatório, conseguimos convênios. E hoje estamos aqui realizando esse grande dia, um sonho, dando a ordem de serviço para o início dessa obra aqui no bairro Novo Horizonte. Lembrando que os recursos serão próprios da Prefeitura, não é isso mesmo? De onde que eles serão retirados? Nós usamos um recurso de superágio financeiro, um recurso próprio, mas aqui nesse bairro nós temos uma emenda do deputado federal Jareis Costa. Nós conseguimos essa emenda, uma visita à Brasília no ano passado em novembro ele nos deu dois milhões e meio, foi que a gente, para concluir, fechar aqui o bairro Novo Horizonte. Quantas empresas participaram da licitação e como é que vai ser a execução? Quanto mais ou menos de tempo vai durar? Foram duas empresas que vieram participar, são quatro contratos, foi finalizado três e elas vão estar trabalhando, cada uma no seu contrato, mas como é um bairro só, elas vão estar juntos aí com certeza. Qual a recomendação para os moradores do bairro? Bom, a recomendação, a solicitação é que sejam fiscalizadores dessa obra, junto conosco nós estaremos acompanhando, mas o morador que está ali, o dia a dia que vai estar acompanhando, então fiscalize, a gente sabe que agora vem um período chuvoso, a nossa preocupação também em começar agora, mas assim, não dá para esperar, é há 40 anos aqui aguardando isso acontecer, então nós vamos começar, vamos trabalhar, quando chover vai parar, a empresa já está ciente disso, a gente não vai aceitar serviço mal feito, então a gente vai estar acompanhando e pedir a colaboração também de toda a população, porque a gente sabe que obra em frente à casa, a residência vai dar alguns transtornos, porque tem drenagem, então vai ter valas, depois vai ter o acesso que vai ter que ser proibido de transitar, então a gente vai estar organizando isso com a população, ali em cada rua que estiver no momento, e aí a gente pede a compreensão da população, que tenha só um pouquinho de paciência, que logo daí finaliza, vai estar lá o asfalto pronto, e que é um sonho de todos, com certeza. E os outros bairros, muito em breve, podem esperar mais também asfalto no bairro deles? Sim, sim, esses três contratos, já está contemplando lá a Brasilândia, o bairro preto, abaixo do PA ali, que é centro ainda, temos a Mangueira, temos a Vila Morena, então a gente vai conseguir estar fechando toda a pavimentação asfáltica em todos esses bairros, se Deus quiser, logo, logo. Isso é a maior dificuldade que nós estamos passando, não Alto Garça, em si, o estado inteiro do Mato Grosso, graças a Deus, a gente agradece aqui, até o governador, o Mauro mesmo vem fazendo trabalho, já foi reeleito. A maior dificuldade, empresa para executar serviço, só para você ter uma base, nós temos para fazer a ponte de cima, o dinheiro em conta, junto com o FETAB e a parte da prefeitura, e uma ponte de 42 metros, e nós não conseguimos achar a empresa para vir executar a obra. Esse asfalto aqui, que é mais de 3 quilômetros, mais ou menos, que a gente calcula, foi sair agora, já era para estar pronto esse asfalto, o dinheiro está na conta, só que as empresas, o quê? Devido no estado, está um canteiro de obras, faltando pedreiros, faltando servente, tudo está faltando para a mão de obra, dinheiro tem, na prefeitura tem o dinheiro, mas a dificuldade está em executar, você vê, depois de 4, 5 meses, que nós conseguimos vir a uma empresa, já estou até cobrando deles aqui, assinando a ordem de serviço, mas que ele comece rápido, você vê, cai um pouco no período chuvoso, vai ter uns dias de sol, tem um dia de chuva, e a gente vai ter que levar o trabalho assim, para nós começar, porque a população não vê a hora, esse bairro aqui ficou 40 anos, sem asfalto, existem as promessas, mas aí, a promessa nós também fizemos, e se Deus quiser, vamos estar cumprindo. Nós entramos para trabalhar, a secretária de obra e a vice-angelita, juntamente com todo o secretário, equipe, nós vamos tentar fazer, eu tenho mais dois anos ainda, nós temos mais dois anos nessa gestão, e eu vou procurar, o que der para a gente fazer, de bom para a população, nós vamos fazer, porque isso aqui é dinheiro público, então, esse já era um compromisso, da gente começar pelo bairro Novo Horizonte, é só você ver, vocês estão filmando, tem já muitas casas, com ótimas qualidades, isso aqui vai valorizar terreno, dar uma qualidade de vida melhor, para quem tem criança pequena, você sabe onde tem poeira, é complicado, doenças respiratórias, então, tudo vai ajudar o município, então, eu acredito que, esse bairro Novo Horizonte, igual você falou, é o início, das nossas obras, porque agora, nós vamos correr atrás, mais empresa, para pegar outros setores, para a gente ir adiantando as obras. Muita satisfação, que a gente vem aqui hoje, para poder assinar, essa ordem de serviço, juntamente com o nosso prefeito, e nossa secretária, em nome de todos, secretariado, empenhado, para que isso aconteça, como presidente da câmara, já é a segunda vez, deste mandato, que a gente repete, essa indicação, que é um anseio da população, e quando a gente andava, por aqui pedindo voto, a gente sempre prometia, que a gente estaria, olhando para este bairro, e não foi em vão, indicamos, o ano passado, para que assaltasse, todo o bairro, como também, o bairro da região, do Cravo, ali, que nem foi dito aqui, do setor industrial, nós também fizemos uma indicação, estamos cobrando, com parceria com o prefeito, com a nossa vice-prefeita, que é muito dedicada, prefeito dedicado, o dinheiro, é que nem se falaram, o dinheiro não é o problema, o dinheiro está em caixa, mas infelizmente, não estava tendo mão de obra, o que é isso, que a gente tem que agradecer, o Brasil tem que agradecer, isso é sinal de uma gestão, compromissada, é uma gestão honesta, e vamos dar início a essa obra, agradecemos ao nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, que estão aí empenhados, e o que nós temos aqui, só para benizar a população, que ora vai receber essa obra, no nosso município, muito obrigado a todos, a TV Rio Garça. Essas etapas são iniciais agora, de limpeza, de marcação das ruas, e já vamos prosseguir, já com rapidez, execução da drenagem, logo em seguida, terraplanagem e pavimentação, desse bairro Novo Horizonte. Recomendo ter um pouco de paciência, vamos ter alguns constrangimentos, certo? Mas isso é normal de obra, então, a benfeitura que vai ser implantada aqui, vai ser bem gratificante, para ambas partes. O primeiro passo foi abordado, que seria a ordem de serviço, nessa data de hoje, certo? Logo em seguida, nós estamos com o cronograma, de mobilização de equipamento, e funcionários. Creio que até o final da semana, já tem alguma coisa, alguma movimentação no bairro já. Eu ouvi ali hoje, a conversa da vice-prefeita, dizendo o seguinte, que o pessoal até comentou com ela, que não é a época da gente começar a obra, porque é um período chuvoso e tal. Então, precisar mesmo, assim, o tempo que nós vamos levar para terminar essa obra, o clima é parte também dessa resposta, né? Mas, pode ter certeza que nós somos pessoas comprometidas, é o mais rápido possível, certo? A preferência é para pessoas daqui, motorista, operador de máquina, serviço braçal, nós vamos ter muito serviço para o pessoal daqui. Essa empresa, nesse ramo, desde 2018, nós somos uma empresa nova, mas bem estruturada. Tem uns equipamentos necessários, e todos os equipamentos próprios, não temos nada alugado, e nem tão pouco carne de prestação para ter esses equipamentos. Nas ruas que tem drenagem, ou seja, as galerias de águas pluviais, nós vamos começar de cima para baixo. Nós vamos abrindo as valas e ter uns tubos fechando. Se chover, está fechado. Continuamos nessa linha, e depois de pronto a terraplanagem, é que nós vamos abrir as bocas de lobo, que vai coletar água de chuva para entrar na rede de galerias. De muita felicidade, né? Graças a Deus, fomos beneficiados aqui, e vai acabar a poeira, e é um momento muito de felicidade, né? Graças a Deus. Não vai sujar mais os carros, né? Para vir na nossa padaria. Muito feliz. Para nós, é uma sensação maravilhosa, porque por muitos anos, nós fomos reféns, tanto da lama, quanto da poeira, e hoje, né? Graças a Deus, o Senhor tem abençoado essa administração, e hoje nós estamos aí, a um passo de sairmos da situação em que estamos e ter o nosso asfalto. E isso é um presente muito bom para o bairro, né? Porque o nosso bairro é um dos poucos que ainda não for asfaltado, né? Eu já tenho 16 anos que eu estou aqui, e nesse bairro aqui já tenho 6 anos que eu moro aqui. É uma vitória não só para a população local, mas bem para a cidade toda, né? Sim, sim, com certeza. Eu acredito que não só nós, moradores desse bairro, estamos alegres, como os bairros vizinhos, né? Porque veio o sofrimento, veio a vitória que foi para eles, a bênção que é o asfalto que eles têm. Agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, e agora é a população, principalmente os moradores daqui, abraçar e crer. Crer que vai dar tudo certo. Já deu certo, já, né?